Repórter, fala sério, você que está acompanhando nessa noite de sexta-feira A SAMUR foi chamada assim lá no bairro do Nazaré Houve-se uma colisão entre moto e carro E a pessoa, uma senhora né, mulher Veio parar aqui na sala de emergência Repórter, fala sério, acompanhando É esse acidente, essa colisão ali no bairro do Nazaré A gente vê que está bem movimentado pessoal, o trânsito Eu demorei pelo menos ali uns, a faixa de quase 25 minutos Para chegar aqui na unidade Porque carro, trânsito, engarrafamento Tem que haver sim uma saída de escape ali Para quem está pegando ali a Paulo Souto, indo para Paulo Souto Porque a BR-324 passa no centro da cidade Termina engarrafando, né, carro que está descendo aí do A Dilmuranas, de Vazenova E está passando aqui no meio da cidade, né, que é uma área urbana E está aí A gente quer chamar a atenção do SMTT, né, para ficar sempre fiscalizando Vendo direitinho, se ela que toma conta dessa área Para ver direitinho o que é que está precisando, né Sinalizar mais, tal, ficar com a viatura E uma gente ali do lado, não sei No sinal, na sinaleira ali no bairro do Nazaré Esse acidente tem pelo menos aí Tem 20 minutos? Mais ou menos 20 minutos que aconteceu E, claro, a gente fez uma matéria lá em frente, lá o posto, né E o carro já não está mais no local E o carro também, a moto também Não está, a informação que foi passada Para a redação que a moto terminou colidindo Na traseira de o carro Essa foi a informação qual foi passada Nessa tarde, noite de sexta-feira Então você que está aí acompanhando O carro já está, já saindo para a rua, né Mas deu esse primeiro atendimento lá no local E trouxe a pessoa aqui para a sala vermelha Aqui na unidade, tá Então a gente registrando nesse momento Só para a gente pegar uma informação Para ver como é que está Pode falar? Houve sim a fratura exposta, não? Não, a fratura exposta não Houve o que? Como é que está a paciente? Aparentemente só a paciente Vai tirar o rautinho ali para ver Mas os familiares estão querendo levar para a clínica Levar para a clínica? Então está aí Guerreiro aí, o pessoal Deu atendimento E repórter fala sério Rádio Jacobino FM 99.1 Claro que a qualquer momento a gente volta Valeu meu nome, obrigado pela informação, viu? A qualquer momento a gente volta com mais informação Diretamente da unidade UPA Sala Vermelha Retorna aí nos estúdios Está aí, a gente fazendo esse registro aqui nessa noite Você que está acompanhando Da Sala Vermelha O atendimento aqui Na recepção Vem com a gente Vem com a gente em Jacobino Distrito Acompanho o repórter Fala Sério Vamos ver como é que está aqui Deixa eu aproximar aqui nesse momento Pegar mais informação Pessoal que está acompanhando Repórter fala sério Vamos lá Pessoal que está acompanhando